Cidade de Lourdes, Elaine de Souza, Vilas Boas. Está vindo ali, Elaine. Soltou aí? Ele entrega junto depois, não tem problema. Prefeito, por favor, entrega aí para a nossa querida Elaine de Souza, Vilas Boas, da cidade de Lourdes. Gastão Vidigal, Débora Fernandes. Vem para cá, Débora. Receba das mãos do nosso...